Tá bonito demais Ultimamente tenho andado de cara Com a falsidade que vem das palavras Com amizades pensadas Com emoções que ficaram sensatas Ultimamente tenho andado sem tempo Pra duvidar das minhas vontades Pra combinar as verdades Ou pra negar a minha realidade Tão longe do que é perfeito Tão certo do que não fazer Tão longe de tudo que você sonhou Pra mim, tentando sempre Pra acertar nem que seja uma vez Ultimamente tenho andado de cara Com reações sempre ensaiadas Com intenções disfarçadas Com a liberdade que nasceu vigiada Não perco o tempo com as portas fechadas Não perco o sono com as pessoas erradas Não perco a chance por nada Não perco a fé nem o rumo na estrada Tão longe do que é perfeito Tão certo do que não fazer Tão longe de tudo que você sonhou Pra mim, tentando sempre Acertar nem que se acertar Acertar nem que Nossa é louco no meu É! Tão longe do que é perfeito Tão certo do que não fazer Tão longe de tudo que você sonhou pra mim Tentando sempre pra acertar nem que seja uma vez